Fala, Paulinho. Bem-vindo. Caio Ribeiro, expectativa para o jogo. Caio, bora, bora. Digamos, rolando bacana com o jogo do jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. Está tudo pronto para começar o jogo. Traz a sua grande torcida hoje, na expectativa de empurrar o time para buscar uma vitória. Vamos para campo com eles, então. Comerção cerimonial da entrada em campo. Olha lá, já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início. Autoriza, bola rolando. Começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Enquanto você vai vendo agora a imagem, vê que vai ter a responsabilidade de conduzir o jogo. Wilton Pereira Sampaio. É, meus amigos, é lá e cá. Cai lá. Vem outra vez, pela esquerda. De Bruyne. Outra vez o... Tira mais uma. De Bruyne. Sai tabelando, sai jogando. De cabeça. Tira mais uma. Para fazer a cobrança bilateral. Aí tenta o passo mais à frente. Nem lamentar. Pode se lamentar mesmo. Tira mais uma. 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 Ficou marcado. Recomeça. Já recupera. Muita troca de posições entre eles ali. No seu estilo, conduzindo. Que beleza de toque. Aí tenta o passe mais à frente. Traz para o pé direito. Preferiu servir atrás. Faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. Pela televisão, impedimento, né? Com aquela chuteirinha verde. No campo é muito difícil. Impedido. Está marcado o impedimento do... Bola tocada. Olha a chance. Bateu. Gol! Sabe de quem? Ele mesmo. E vai vencendo. Grande jogo, fantástico. É aquilo que a gente esperava mesmo da atualidade, né? Isso aí. Na cobrança. Agora na cobrança curtinha. Bateu! Bateu! Rápido! Com fé no pé! Quem sabe um gol agora. Tempo é cruzamento. Fussou os grandalhos. Subiu. Batirá. Batirá. E agora vai pela linha de fundo. Escandeio. Tira mais uma. De Bruyne. Prata passa. Capita! Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Você que se liga na Globo. Quero quero quase que deu a deixa aqui. Você viu que legal? O somzão do quero quero. É a captação. Bola rolando no segundo tempo. Pela direita. Do seu televisor. Do lado esquerdo. Do seu televisor. É muita pressão. Vai dominando. Calma! Isto é impressionante! Segue insistindo. Aí contra-ataque. Tá jogando demais. Não é um lateral bem ofensivo. Se não é, os laterais. Principalmente os laterais participam muito. Mas o muito mais. Bateu por um gol! Se ele acerta, vai no gol. Ele antecipou a jogada, né? Chegou no cruzamento. Porque foi a perna esquerda que não era a perna boa. Não é um lateral bem ofensivo. Se não é, os laterais. Principalmente os laterais participam muito. Mas o muito mais. De cabeça. Olha onde ele tá aí. Recebeu. Levou pra perna esquerda. Que atirou de lá. Tá aí. Tá aí. Camisa aqui. Foi pra jogada individual. E aí tenta o passe mais à frente. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? O jogo vai ganhando contornos dramáticos. O jogo vai bem pra fazer o corte. 66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada. Desses 30 minutos do jogo. O jogo vai ser no alto do seu televisor. Segue insistindo. Se movimenta. De Bruyne. Ficou com ela. Carregou. E vai sair jogando. Aí tenta o passe mais à frente. Vai se mandando. Vai ter pro gol. Arruma o escanteio. Vai lá pra cobrança. Cobrança de escanteio. Tira mais uma. Abita. Fim de pé. O jogo é negrisante. 1 a 0.